E aí pessoal, domingão aqui na Precision Works, decidi vir aqui brincar um pouquinho, qual que é a ideia? Aqui a gente tem uma fonte de computador, é uma fonte de 500 watts que consegue alimentar até 30 amperes em duas linhas de 12 volts, sendo que tem uma linha de 12 volts especificamente aqui que tem 17 amperes de capacidade. Qual que é a ideia? Eu desmontei a fonte, estou separando todas as linhas de voltagem aqui e a gente vai fazer uma fonte de bancada com ela, inicialmente uma fonte provisória aqui numa madeirinha, para quem quiser copiar a ideia e fazer de uma forma mais baratinha, mas posteriormente a gente vai fazer uma fonte mais organizadinha, com conector tipo bananinha, para ter uma fonte de bancada com várias voltagens e resolver aquele problema quando o cara está precisando de voltagens diferenciadas para testes e de uma forma barata. Essa fonte de computador é uma fonte que estava em desuso nossa, obviamente é uma fonte boa, então ela vai ter capacidade de tocar componentes fortes, tendo essa linha de 17 amperes. Mas pode ser feito com qualquer fonte baratinha de computador para alimentação de componentes básicos, qualquer fonte comum consegue entregar no mínimo 10, 15 amperes total de capacidade. O que é mais interessante é que fazendo as combinações adequadas de fios aqui, eu vou depois explicar para vocês e linkar em outros vídeos também que falam mais detalhadamente, você consegue ter de 1,5V até praticamente 24V, tendo várias voltagens significativas no meio, 9V, 7V, 5V, 12V, 15V, 19V, 17V, Então depois eu vou mostrar para vocês aí como é que fica as combinações quando estiver prontinho. É um projetinho legal, como eu falei aqui vai ser inicialmente provisório em cima da madeirinha aqui, mas posteriormente a gente vai fazer ela definitiva de uma forma mais organizada, mais bonitinha aí. Aí eu vou mostrar para vocês a versão 2.0 dela. Então, colem com a gente aí que vocês vão ver essas coisas exóticas que só na mecânica precisa de um orx mesmo, né? Bora trabalhar aqui. Aí pessoal, só para mostrar então como ficou a ponte de bancada aqui de forma provisória. Então aqui é uma ideia que qualquer um pode fazer em casa, uma tabuinha, uns parafusinhos e usar um pouquinho a cabeça. Não tem nenhum custo adicional além da fonte aí, né? Isso aí. Então como é que funciona aqui, ó? Aqui em cima eu coloquei o painel de operação da fonte. O que é o painel de operação? A parte de interruptor, isso aqui é onde vai ficar o interruptor para ligar ela, por isso que está com uma pontezinha aí de fio. Então negativo e é onde fica guardando o sinal para ligar a fonte. Aqui seria o indicador de funcionamento da fonte. Então ele recebe uns 5 volts aqui para te botar um LED e indicar que está em operação da fonte. E aqui é uma linha de 5 volts em stand-by, que daí seria para mostrar que está alimentada a fonte. E caso o cara queira colocar uma USB aqui que fique sempre ligada e tal, né? Dá para o cara fazer. Então é uma linha de 5 volts em stand-by. Aqui o painel de voltagens. Então eu tenho aqui, ó, 12 volts positivo, 5 volts positivo, 3.3 volts positivo. Eu criei dois circuitos para cada uma dessas voltagens. Isso tudo na linha de 17 ampere da fonte, na linha primária de 17 ampere. E aqui os negativos. Eu coloquei também dois negativos para cada dois positivos, né? Para ter um aterramento independente para os circuitos. Aqui eu tenho uma linha de menos 5 volts e uma linha de menos 12 volts. Para fazer combinações de voltagem aqui por diferencial e aí ter outras voltagens. Eu vou mostrar um pouquinho para vocês. E aqui eu tenho a outra linha, que é uma linha independente de 12 volts com 16 ampere. Então essa eu puxei independente e coloquei os cabos combinados para que eu consiga ter uma... Consiga ligar consumidores maiores aqui, né? Lembrando que até 16 amperes, né? Aqui é só para mostrar para vocês, então. Estou com o multímetro aterrado aqui. Então ali, ó. Deixa eu só... Aterrar bem. Ligar ela aqui, senão não vai, né? Então, fonte ligada. Agora ela está em ponte lá, né? Então ela vai ficar o tempo inteiro ligada. Eu não tenho interruptor ainda. O ponto de prova negativo do multímetro está aqui no aterramento. Então aqui, ó. 3.3 volts. 5 volts. 12 volts. Menos 12. Aqui é a linha de menos 5. Mas pelo que eu vi, essa fonte está liberando 5 também aqui. Então eu vou ter que verificar o porquê que não está vindo menos 12 para nós aqui. Aqui é a mesma coisa. 12 volts. Né? Só que da outra linha. 12 volts. O que eu consigo fazer aqui, ó. Eu consigo fazer combinações por diferencial e chegar até 24 volts nessa fonte. Então se eu pegar aqui, por exemplo, ó. A linha de menos 12 e a linha de mais 12. Quando eu estou combinando de menos 12 a 12. Como a linha DC trabalha com diferencial. Eu vou ter 24 volts. Eu posso combinar aqui o 12 com o 5 volts. E eu vou ter 7. A diferença de 12 para 5 é 7. Eu posso combinar o 5 com o 3.3. Eu vou ter 1.7. Né? Eu posso combinar o 3.3 com o 12. Eu vou ter 9. Então com essas combinações eu consigo ter várias voltagens nessa fonte. Todas as combinações, exceto as que usam a linha negativa aqui, são combinações de alta amperagem. Né? Na versão 2.0 eu vou substituir os parafusinhos por conectores bananinhas, né? Pra ficar mais seguro e mais, até esteticamente melhor. E eu vou fazer já as tomadas de voltagem combinadas. Então eu já deixei aqui espera, ó. Nas linhas da fonte. Cortei em tamanhos diferentes pra não entrar em curto, né? Eu vou isolar as pontas. Isso aqui vai ser pra eu fazer as tomadas combinadas. Então daí eu já vou deixar as esperas de tomada do 7 volts, do 9 volts, do 24, do 1,5, né? Já vou deixar todas as esperas que daí o cara não precisa ficar pensando nas combinações aqui, né? Fica mais interessante a operação. E também deixei aqui uma parte de fiação pra criar algumas conexões USBs aqui, né? Deixar algumas USBs aqui. Como são USBs, são linhas de alimentação de alta amperagem, a gente consegue botar aí, carregar um celular, carregar um equipamento. Tudo através dela aqui. Inclusive em stand-by, né? Com ela só ligada na tomada, tendo baixo consumo de energia. Adicionalmente, o que a gente vai fazer aqui, que é uma recomendação, é colocar um capacitor aqui dentro. Desculpa, um resistor de uns 10 ou 15 watts aqui dentro. Porque fontes de computador, elas tendem a atingir eficiência na faixa operacional delas, né? Então quando tem muito pouca carga, ela tende a ter baixa eficiência. Então pra gente deixar a fonte na faixa de eficiência operacional, a gente vai botar um consumidor aqui dentro dela aí, uns 10 ou 15 watts. Pra que ela saia do repouso, né? E tenha entregue um pouquinho de... Entregue mais eficiência na filtragem, né? Mas é isso aí, galera. Então, eu não vou entrar em detalhes de coloração, de fiação, em detalhes mais técnicos do porquê que tem essa separação. Essa fonte aqui tem duas linhas, né? As fontes mais básicas vai ser uma linha só de 12 volts, então não precisa fazer essa separação aqui. Eu não vou entrar muito nesses detalhes, porque daí se aprofunda demais na parte de eletrônica e não é o caso aqui. É só pra vocês terem, se instigar vocês aí a quem seja entusiasta ou mesmo reparador que acompanha a gente, de repente desenvolver um equipamento assim, baratinho, eficiente, né? A dica que eu dou pra vocês, se for usar uma fonte um pouquinho melhor, na parte superior dela vocês já vão ter alguma informação que vai ajudar no início do projeto, que é as linhas de voltagem e as amperagens. Então, através daqui eu já consegui identificar que essa fonte tem duas linhas separadas de amperagem, né? Uma de 16 e uma de 17 ampere. Algumas fontes, mesmo fontes fortes, elas vão ter uma linha só de 30, uma linha só de 40. Tem fonte até com linha de 90 ampere, pra vocês terem ideia, fontes acima de 1000 watts aí. Então, o que é que eu sugiro? Na etiqueta vocês já vão ter uma ideia. Se tiver um pouquinho de conhecimento em eletrônica, é só desmontar a capota dela e identificar onde estão as duas linhas de voltagem, né? Ou ir pra parte de manual técnico. O manual técnico vai dizer quais as pontas que estão ligadas a quais linhas de amperagem da fonte. A questão de coloração é bem simples, é universal. Então é só vocês pesquisarem por fonte ATX pinagem. Vocês vão encontrar a identificação de pinagem de todas as voltagens. E eu vou deixar linkado aí nos comentários, no descritivo, o canal do Manual do Mundo. Ele explica um pouquinho mais detalhado como fazer essa fonte aqui. Inclusive, na ideia dele, ele coloca os conectores bananinhas na própria capota da fonte. Então fica só esse componente aqui. Como a minha ideia aqui é ter mais possibilidades, eu acabei optando por fazer assim nessa madeirinha. Depois a gente vai pensar em alguma coisa melhor. Mas eu gosto bastante da madeira porque ela já serve como isolamento, né? Ela é um mau condutor. Então é isso aí, galera. Espero que vocês gostem desse vídeo fora da curva pro canal. E bora brincar com o pontinho de bancada agora.